Cheguei! E aí, Beca? Aproveitou bem a tarde? Muito bem! Como foi andar de patins? Ah, hoje eu fui bem melhor! Eu já tô conseguindo ficar sem cair por 5 minutos! É, muito tempo, né? É, melhor do que nada, né? Ai! Eu tô bem! Me ajuda a levantar? Já é hora do banho, mamãe? Já! Por isso que eu te chamei! Ah, não dá pra brincar mais um pouquinho? Não, já tá quase na hora de dormir! Tá bom então! Eu tomo banho e vou deitar, né? E a fome! Você tá com fome? É, eu tô! Mas você jantou! Ah, mas eu gastei muita energia no patins e tô com fome de novo! Então na cama eu levo uma coisa pra você comer, tá bom? Ah, pode ser um chocolate, né mamãe? Bom, meu estômago tá pedindo! Pode ser, mas deixa eu tirar logo esses patins pra você entrar na banheira! É, tá um chulezinho, né? Eu precisava mesmo de um banho! E a banheira já tá cheia? Tá quase cheia! Daqui a pouco você entra! Eu adoro banho de espuma! Tá bem cheia! Eu vou pegar minha toalha! Pronta pro banho, mamãe! Eu aproveitei e trouxe logo a roupa suja! Me dá aqui que eu vou colocar na máquina! É, espera só um pouquinho! Já vou pra banheira! O que você vai fazer? É, espera! Prontinho, mamãe! Eu tava muito apertada! Uh, que alívio! Pode ir pra banheira que eu já vou pegar seu sabonete, tá? Tá bom! Gente, enquanto a Beca entrar lá no banho Eu já vou colocar a roupinha suja aqui Que daqui a pouco eu vou colocar na máquina pra lavar! E aí, como que tá o banho? A água tá quentinha, mamãe! Aqui o seu patinho, olha! Já ia pedir pra você trazer! Gente, olha quanta espuma! Uau! Eu queria dar um mergulho nessa espuma Mas vai arder meu olho Então é melhor não, né? Eu tenho que lavar o cabelo? É, você tava brincando lá fora E soou bastante! Acho que é bom lavar sim! Tá bom então! Depois eu seco pra não ficar com frio! Gente, esse aqui é o shampoozinho que a Beca usa Ele é muito cheirosinho É tão cheiroso, dá até vontade de comer! É que ele tem cheiro de morango! A hora do sabonete! A hora do sabonete! Gente, olha só! Já tô aqui há maior tempão Mas eu não tô afim de sair! Mas a mamãe falou que já tá bem tarde Eu vou ter que dormir! Ahhhh! Vem, Beca! Tá na hora de sair! Gente, agora eu vou pôr o pijama E secar o meu cabelo! Esse é o pijaminho da Beca Tá bem frio hoje Então eu escolhi esse de perninha e manga comprida E vou colocar pra vocês verem como que vai ficar E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Beca, vendo o seu desenho? Mamãe, você pode trazer o meu leite? Tá bom, vou pegar. Eu já deixei o leite com o achocolatado da Beca esquentando aqui na chaleirinha. E eu só vou passar pro copinho de canudo. Bem rapidinho, porque já tá quase na hora dela ir dormir, gente. Aqui, Beca. Pronto. Agora ela vai tomar, gente, e daqui a pouco ela já vai escovar o dente e dormir, né, Bequinha? É, não fala de boca cheia. Pode tomar aí. Pessoal, agora que eu já comi e vou dormir, eu vou escovar meu dente. E aí, Beca. Sorriso branquinho. Gente, agora eu vou só usar um pouquinho do enxaguante e já vou deitar. Agora eu vou dormir, galera. Pessoal, agora eu vou dormir, tá bom? Eu já tô com muito sono. Bom, se você tá indo dormir também, boa noite. Vou deitar agora. E... Mamãe, onde que tá meu coelho? Ele tava aqui? Aqui. Deita que eu te dou. Até o próximo vídeo, galera. Obrigada por acompanhar a minha rotina da noite. Um beijinho da Beca e até o próximo vídeo. Deixa o like aí, tá bom? Ai, que soninho. Fui. Oi, gente. Eu sou a Beca. Você pode me chamar de Bequinha, Bebê, Cacá ou Beca. Ah, me chama como você quiser, tá bom? Hoje eu vou montar uma cesta de piquenique. Pra quem não sabe, piquenique é um lanche ao ar livre. E a gente leva uma cesta com as comidas que a gente mais gosta. Eu acho que não vai caber tudo porque eu gosto de muita coisa. E eu também acho que você sabe que é piquenique, né? Então vamos parar de enrolar e começar o vídeo logo. E como eu não sou boba, já vou pedindo pra você deixar um like aí embaixo. Clicando na mãozinha pra cima, gente. Olha o que eu tenho ali. Aquela é a cesta de piquenique que eu vou levar. Ela é grandona, acho que vai caber muita coisa. Bom, eu vou pegar algumas coisas que tem lá na geladeira. E ali na maquininha de waffles tem waffles quase prontos. E a mamãe vai me ajudar em tudo. Eu vou começar pegando algumas coisas na geladeira, gente. Vem ver. Deixa eu tentar olhar se tem alguma coisa fácil de pegar. Se for muito alta, chama minha mãe. Ah, já tô vendo uma coisa aqui, olha só. É leite. Mas eu não sei se eu vou levar leite porque a mamãe falou que vai colocar o suco. Ah, então é melhor chamar ela pra ter certeza. Mamãe! Vem aqui no vídeo. Fala o que foi. Então, a gente vai mandar um piquenique agora, né? É. E eu quero saber se é pra levar leite. Bom, a gente vai levar iogurte e suco. Eu acho que não precisa de leite. É muita coisa, né? É verdade. Então me dá. Deixa eu colocar a caixa de leite aqui de volta. E a gente vai pegar só aquilo que vocês vão comer. Pra não sobrar nada nem desperdiçar comida. Ah, é isso aí, gente. Não pode desperdiçar comida. Então que tal a gente começar pegando o suco ali em cima? Aquele? É esse aqui, ó. É um suco de laranja. Aqui tem presunto e queijo. Dá pra levar pra comer com pão. Isso aí. Vou pegar também. Deixa eu ver o que mais tem aqui, gente. Tem pudim. Pudim de chocolate. Acho que eu vou pegar um. Eu vou levar também manteiga pra elas fazerem o sanduíche. Essa aqui. Tem também esse queijinho aqui que ele é muito bom de comer, gente. Não é pra colocar no sanduíche. Elas podem comer ele assim mesmo. Então eu vou pegar esses dois pedacinhos. E eu acho que por último eu vou pegar esse iogurte aqui. Olha só. É iogurte de banana. Então eu já vou começar a colocar essas coisas dentro da cesta. Pra não ocupar tanto espaço aqui na cozinha. Olha só. Esse iogurte aqui ele vem com quatro unidades. Ele é de banana. Ele tem o creminho chantilly em cima. Gente, é muito gostosinho. Então vou levar pro nosso piquenique. O suquinho de laranja. Esse aqui é uma caixinha grande. Então é suficiente pra levar pra elas. Vou colocar deitado. Pra caber melhor. Aqui nesses potinhos tem queijo fatiado. E presunto também. Não tem muito, mas eu acho que dá. É só um lanche, né? Então eu vou levar os dois potinhos. A manteiga. E o pudim de chocolate. Então como a Beca falou no comecinho. A gente tava fazendo waffles aqui. Eu acho que já tá pronto. Eu coloquei massinha pra dois waffles. E olha só. Eu adoro essa maquininha porque ela é em formato de coração. Fica muito bonitinho. Então daqui a pouco eu vou tirar. Mas eu já vou preparar um iogurte de morango. Por quê? Porque lá naquele iogurte de banana só tem quatro. Então eu vou fazer mais um pouquinho. Vou colocar nos potinhos. Assim dá pra todo mundo. O que eu vou fazer é colocar um pouquinho de iogurte natural aqui dentro. E aí eu vou adicionar um moranguinho. Só metade. E com essa tampinha aqui, gente, eu vou batendo. E eu já vou tirar os waffles daqui da máquina também. E vou colocar dentro desse potinho de coração aqui. Muito fofinho, gente. Olha só. Coube direitinho. Ficou até um espaço aqui. Pronto. Nesse potinho aqui de flor eu vou colocar os biscoitos. Tem aqui o potinho. E eu acho que eu vou colocar esses dois recheados aqui. E o cookie. Ficou assim, olha. Mais um potinho. Gente, eu vou levar também um pãozinho. Então eu vou colocar aqui dentro desse papel. Pronto, gente. Embrulhei o pãozinho aqui. Ele vai ficar bem quentinho até a hora do piquenique. Eu acho que eu vou pegar duas bananas. E agora a gente vai arrumar lá dentro da cestinha. Aqui desse lado já tá pronto. Vou abrir esse aqui. Vou colocar o potinho do waffle. O de biscoito. Os pães. Os dois potinhos de iogurte de morango. Aqui dentro, gente, eu coloquei aquele queijinho que eu peguei lá na geladeira. As bananinhas. E pra finalizar, gente, eu vou colocar também dois copos. Dois pratinhos. Eu escolhi esses aqui. E duas colherinhas de sorvete muito fofinhas pra elas comerem o iogurte. Pra quem não sabe, pro piquenique vai a Beca e uma amiguinha. E ela também vai levar outra cestinha cheia de coisa, gente. Eu gosto de colocar também uma balinha aqui pra depois do lanche. Então deixa eu ver se cabe aqui. E eu vou tirar a tampa agora. Pra colocar a toalhinha do piquenique, que é essa. Ela vai bem em cima, assim. E olha só como ficou. A gente termina fechando a cesta. Prontinho, pessoal. Cesta fechada, pesadinha e piquenique pronto. Bom, pessoal, agora é a hora de ir. Se você gostou da minha cesta de piquenique, então já sabe, né? Se não deixou like lá no começo do vídeo, é só deixar agora. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo. E se inscreve aí, hein? Agora eu vou indo pro meu piquenique. A gente se vê no próximo vídeo, tá, galera? Um beijão da Beca e tchauzinho. Será que eu consigo levar essa cesta? Olha, eu acho que não, hein? Eu acho que sim, hein? Eu vou levar assim, arrastando. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá.